Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, vocês vêm me pedindo, pô, Tiago, em Mercado da Bola, você não tem falado nada sobre Mercado da Bola, o que você pode trazer pra gente sobre Mercado da Bola? Muita calma, que agora a gente vai ter um pouquinho mais calma, porque passamos a tarde inteira apurando pra falar sobre Mercado da Bola. Já peço like, já peço pra que se inscreva no canal. E lembrando sempre que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos, utilizando o código 3 pontos na KTO. Você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito e me ajuda muito a mostrar lá na KTO que vale a pena apostar no meu trabalho. Dá essa moral, dá essa força. Vamos falar sobre Léo Chu. Não sei se vocês lembram do Léo Chu, cara. Um atacante aqui no Brasil, ele foi bem, velho. Foi bem no Ceará, quando saiu de empréstimo do Grêmio. Foi bem no próprio Grêmio, naquele ano rebaixado. Foi um dos poucos jogadores que se salvaram do Grêmio. Mas a situação é o seguinte. Primeiro eu vou contar a situação da negociação, depois eu comento a minha opinião em relação à possível vinda do Léo Chu. O Atlético ainda não fez proposta pelo jogador, mas existem aquelas conversas entre o staff do jogador e o Atlético. E não é a primeira vez que o Atlético vai atrás do Léo Chu, só para deixar isso claro. Já em outros momentos o Atlético foi atrás do Léo Chu, tentou entender as condições para contratar o Léo Chu. Vendo essa movimentação, não só do Atlético, mas de outros clubes brasileiros, o Seattle Sounders, que é o time lá que o Léo Chu joga, time da MLS, ativou uma cláusula de renovação de contrato. Ou seja, o Seattle Sounders se protegeu desse interesse do futebol brasileiro no Léo Chu. Clubes como Galo foi atrás, acho que o próprio Grêmio já tentou o retorno do Léo Chu. Ou seja, o Léo Chu agora tem contrato até final de 2025 com o Seattle Sounders. Ou seja, se o Atlético realmente quiser contratar o Léo Chu, em um primeiro momento o Seattle Sounders quer vender o Léo Chu. O Seattle Sounders não quer nenhuma situação de empréstimo. Então o Atlético teria que pagar em definitivo pela contratação do atacante ex-Grêmio, pagar em definitivo pela contratação de um jogador que não vai se destacando tanto lá no futebol americano não. Aí você vai parar e pensar, pô, atacante que não tem tantos gols, que não se destaca no futebol da MLS, pô, será que vale a pena esse cara vir? Então, gente, eu acho que a situação da ponta do Atlético é uma situação um pouco calamitosa, né? Porque, assim, se você for parar pra ver as reais opções que o Atlético tem ali naquele setor, é Kaique Paquetá, é Julimar, aí você tem com o Ed Canobi, que aí eu concordo que são de um nível maior. Então, assim, quando você fala no Léo Chu, eu acho que você precisa pensar primeiro em quem você tem. Eu entendo o torcedor do Atlético que naturalmente fica se perguntando, pô, é esse o tipo de reforço que o Atlético vai trazer no mercado de transferências? Mas, cara, eu não sei se vai ser esse, eu não sei todas as movimentações do Atlético, a gente tá tentando apurar com toda a dificuldade do mundo, porque o Atlético tá tentando fechar o máximo pra a gente descobrir qualquer tipo de informação, mas, vou ser bem sincero com vocês, eu gostaria de ter o Léo Chu, cara. Eu gostaria de ter o Léo Chu. Ah, mas é mais um jogador que vem inútil, mas, cara, mercado da bola, de alguma maneira, é tentativa e erro, tá? Mercado da bola, de alguma maneira, é tentativa e erro. Acho que o Léo tem algumas boas características, principalmente pro jogo do Cuca. O que mais me motiva a pensar numa contratação do Léo Chu é isso, é um jogador que tem um encaixe certinho ali pro modelo de jogo do Cuca, que é esse jogo de transição que precisa desse protagonismo dos pontas. E o Léo, cara, é um atacante de um contra um muito forte, é um atacante fisicamente muito preparado, um atacante de boas transições. Então, assim, o Atlético tá tentando se certificar de um jogador que chegue, se encaixe no modelo do Cuca, se encaixe financeiramente na realidade do clube. Eu sei que talvez a expectativa da torcida seja outra. E não porque o torcedor é maluco, porque nutriram essa expectativa no torcedor. Mas, cara, é a realidade, é a informação confirmada pelo staff do jogador. E agora a gente vai entender se vai sair negócio ou não. A gente vai conversar bastante sobre essa situação na live de daqui a pouco. Vídeo curtinho, só pra informar vocês. Daqui a pouco a gente dá uma olhada maior em relação a essa situação como um todo na live. Se inscreve no canal, daqui a pouco a gente tá junto. Obrigado, Cateu, obrigado pela moral de vocês todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, rapeja. Tchau, rapeja. Tchau, tchau, tchau.